Eu tô loucona no estilo americana Com bolso cheio de grana, doidinha pra zoar Eu tô no pique, me leva pra suíte Faço um strip pra você se apaixonar O ritmo é esse, então deixa de mironga Tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda Noz, noz, novinha tá chapada, novinha tatarada Bebendo fica louca, bebendo fica louca Bebendo fica louca, bebendo fica louca Tô zoando a noite toda e no estilo No estilo, no estilo, no estilo Bob Marley O ritmo é esse, então deixa de mironga Tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda Eu tô loucona no estilo americana Com bolso cheio de grana, doidinha pra zoar Passa, 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 que louca Eu tô no pique, me leva pra suíte Te faço um strip pra você se apaixonar Eu tô no pique, me leva pra suíte Eu tô no pique, me leva pra suíte